É essa credencial, uma credencial que permite aos jornalistas acessar o prédio da ONU aqui em Nova Iorque, principalmente a partir da semana que vem, quando se inicia a Assembleia Geral das Nações Unidas, que neste ano vai de 20 a 26 de setembro, tem como tema principal os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem 17 grandes metas e 169 diretrizes, sendo as principais a promoção de um desenvolvimento econômico inclusivo, a eliminação da pobreza e a preservação do meio ambiente. Mas outros temas da atualidade também vão ser discutidos pelos líderes mundiais aqui em Nova Iorque a partir da semana que vem, como por exemplo a crise de refugiados, a economia e a paz internacional, a reforma da própria ONU, incluindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas e também a questão das mudanças climáticas. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia.